Portugal precisa e chama pelo PSD porque, apesar de estar em funções há apenas três meses, este governo trazanda a velho. Apresenta-se gasto, desorganizado, desnorteado. Com uma inflação que caminha para o dobro da estimada pelo governo, as famílias começam a desesperar e o dinheiro não dá para tudo, ou pior, não dá para o que é mais essencial. Por isso defendemos desde já a criação de um programa de emergência social que aproveite o excedente criado pela repercussão da inflação na cobrança dos impostos e inclua medidas como um vale alimentar mensal às famílias de mais baixos rendimentos, a renovação de descidas ou suspensões na fiscalidade sobre os combustíveis, uma intervenção na fiscalidade e contribuições associadas ao consumo de eletricidade, apoios ao setor agrícola, pecuário e pescas. O governo não pode assobiar para o lado. É mesmo tempo de mudar de vida. É tempo de exigir que o governo cumpra o propósito de reestruturar, de reformar, de reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. Não há desculpas, nem há alibis. Este governo tem maioria absoluta. Este governo tem uma amplitude de decisão que é total. E sim, sim, foi o complexo e é o complexo ideológico do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde que têm impedido o sistema público de saúde, ainda que baseado no Serviço Nacional de Saúde, funcione em complementaridade com o setor privado e com o setor social. Terei a ocasião, ao longo dos próximos meses, no trabalho de discussão do próximo orçamento, de apresentar propostas muito direcionadas para a fiscalidade sobre as famílias, sobre as empresas e sobre as instituições. Mas há um princípio que estará sempre presente. É o princípio do alívio fiscal, do alívio da carga fiscal. Porque é absolutamente imoral que o Estado, em matéria de impostos, fique com a maior parte da riqueza que as pessoas e as empresas são capazes de criar. Também aqui são, desde logo, necessárias medidas fiscais. Medidas que possam discriminar positivamente em sede de IRS os jovens. Nós temos um plano até aos 35 anos e que, de uma vez por todas, se aproveita a capacidade instalada no Estado e também no setor social para garantir o acesso universal ao ensino pré-escolar dos 0 aos 6 anos. Esse é um objetivo nacional que importa aos jovens, importa ao nosso futuro, importa à inversão do definhamento demográfico do país.